F Análise? Verdade, pô. O Magal tá aí ainda? É porque o Magal tinha falado que ia jogar mais partida, pô. Aí eu quero saber, mano. Ô Magal, você tá aí, Magal? Você quer que eu faça a análise daquela partida lá mesmo? Que você ficou quatro barraquinhos quando você chegou bêbado? Já falei, se você quiser, a gente pode botar essa análise pra depois. Se você quiser jogar mais partidas e ter o máximo da análise, né, Magal? Faz da última. É, eu preciso botar o texto escrito agora. Agora é análise, caralho. Jogou contra um Atrox? Nice. Mano, match boa de olhar. Aqui a análise do meu mano Magal. Ele tá contra um Atrox. Ó, o setup do Arthur Lanches, mas sempre esse espírito. Tipo assim, eu... Você começou de Doran's Blade, mano. Eu não sei o que eu posso mais falar pra você, tá ligado? Você é o tipo de pessoa que começa de Doran's Blade, pô. Se eu precisar olhar o Daft e perceber que ele perdeu, ele ganhou a partida, viu? Pra quem tá falando que ele perdeu, ele ganhou a partida. Ele não só ganhou a partida, como ele ficou positivo, pô. Mano, você começou de blind com... Mano, você começou de blind, pô. Com Doran's Blade, é sério? Tipo assim, você veio sem rede de AP, você fez a escolha de vir sem AP. Aí você começou com a skill que... Que é literalmente só dando AP. Pelo menos se você começasse com ele, você dava teu ataque junto, né, pô. E você também tá sem banho de espírito e sem Doran's Blade. Então, tipo assim, você der, tipo, 3 blind na lane, acabou tua mana. Por que você não dá um blind no cara, já que ele tá, tipo... Já que você começou com blind também? Tipo, ele não vai... Não é como se ele fosse dar engage você também, né? Nossa, me diz que você ganha esse level 1 dele. Dizendo do primeiro o quê? Dizendo do segundo o quê? A troca trocou o level 2, gênio da bola. De algum motivo ele trocou o level 2. Aqui você engoliu todas as skills dele. E você trocou com 1, 2, 3, 4, 5 minutos batendo. Não precisa falar o que você fez de errado aqui pra morrer, né? Eu acho que já descobriu como é que esse jogo... Ou como é que o holo ficou 12, barra 2? Não descobri, não. Pelo menos chegou a tempo da wave, né? Nessa morte que você teve aqui. Se você tivesse... Se você tivesse, ao invés de cabecear o cara, colocado essa ward aqui, você estaria batendo nele desde cedo e você não estaria tendo que entrar no range melee dele, mano. Talvez você podia ter matado ele aqui, velho. Você mostrou pra caralho. Eu não acho que ele ganhou do Atrox. Eu acho que ele ganhou do time do Atrox. Nem se tivesse batido no cara, eu tinha matado. Mas tá bom, né? Um por um. Mano, tipo assim, você não tem ward, pô? Você tem ward. Você pode usar essas ward, velho. Que foi isso? Mano, isso aqui foi uma tentativa de proc do Atrox com 123 de vida. E você não vai chegar a tempo, né? Ah, aqui você coloca tua ward. Pelo amor de Deus, hein, Magal. Até agora não tem como eu falar nada de wave, nada de porra nenhuma. Porque as únicas coisas que você fez foi, tipo, ir lá, se matar pro cara no bounce da wave. Quando tinha 5 minutos batendo e mais 16, matando todos os seus creepers, eles não podiam reagir. Você ainda não colocou a ward no mato pra poder bater no cara de longe. Você quis entrar no range melee dele. Mesmo você tendo a ward e você podendo colocar a ward ali pra tentar descobrir no cara. Você deu o trade no bounce, você não colocou a ward pra ver o cara. Você entrou no range melee do Atrox, você tomou todas as skills do Atrox. A única análise que eu posso fazer é, tipo, para de tomar todas as skills do Atrox. E quando pôr assim, bota a porra da ward, caralho. Você tem a ward pra ver as coisas, né? Bota a ward. Você foi base e comprou um livro. De novo, mano, você começou o de Doran's Blade, tá trocando pra caralho. Tá na pica, Magal. Eu quero ver você tomando no com mais vezes. Você vai, tipo, tomar uma skill e tomar mais 3 depois, né? Daqui a pouco. Cogumelo bom, Magal. Cogumelo bom. Bom, o Atrox trocando no bounce. E você caetando pra trás do Atrox igual se você estivesse com medo dele. Você não vai matar o Atrox porque você caetou pra trás? Mano, você jogou um cogumelo ótimo aqui. O cara podia ter desviado. Ele deu um clique pra baixo porque você não desviou. Mas, mano, por que você só não caetou pra cima aqui? O cara tá level 5, pô. Você tá level 6 e você tem Ignite. Quer dizer, esse Ignite tá voltando, né? Você podia só ter ido pra frente, pô. Você podia só ter caetado ele pra cima. Muito medo, mano. Muito medo. Você tem muita confiança pros negócios nada a ver. E muito medo pros negócios mais nada a ver ainda. Você saiu do mato. Não fala nada. Inclusive, depois que você crashou essa wave aqui. E no Atrox. Você, tipo, já sabia que você não ia matar ele. Nem fudendo que você vai dar dive no Atrox. Mesmo ele tá no level 5, você tá nessa wave gigante. Porque o cara vai acertar uma skill, vai cancelar até o... De qualquer desgraça que ele esteja fazendo. E você vai perder o dive. E aqui você já devia só ter dado B. Mas você preferiu, de novo, ser muito confiante com o negócio nada a ver. Tomou o gank do Ramos, né? E você ainda fez questão de saindo de habilidade aqui. Mó fita, né? Mano, uma sequência de bad click genial aqui, Magal. O que você vai ter com essas duas adagas, esses dois livros? Dois livros não tem como fazer Nashor. E dois livros também não tem como fazer Criar Flendas. Dois livros, né? Porque é o segundo livro, velho. Você me falou que você tava sóbrio, velho. Quer dizer, se bem que o... O segundo arco eu entendo, né? Pra morte do Takuid que você vai fazer depois, né? Mas... Porra, Magal. Você tá de sacanagem pra caralho, né, velho? Por que esse segundo livro aqui, velho? Não precisa falar nada, né? Você não vai mudar nada com esse segundo livro. Vai mudar só daqui a 15 anos. Biasou 400 de gold quase no lixo. Você tá com Ward? Você não bota Ward? Que vibe, hein, mano? Mas beleza, né? Até o vivo do Gank, pelo menos. Deixa eu só passar aqui. Aqui, senti aqui, base. Vai, base, Magal. Magal, vai, base. Magal, vai, base. Magal, senti aqui dele, base. O Atrox conseguiu fazer misplay. Parabéns, Magal. Induzir o moleque ao erro. Boa play, mano. Boa play. Bom clique, bom clique, bom clique. Induzir o moleque ao erro. Boa. Boa, hein, Magal. Aí você jogou bem. Aí você jogou bem. Vai dar B ainda, milagre? Deixa eu ver o que você vai fazer com esses dois livros. Vai continuar com esses dois livros. Eu quero ver quando você for trocar com o Atrox agora, que ele vai ter ult. Ele já tá com o item CDR dele, né? Então, tipo... Nossa, pior que esse Atrox é muito lixo, cara. Magal, muito medo, mano. Muito medo, muito medo. O que é esse cara com metade da vida? Se tem skill nenhuma, tá vindo pra cima de você e você tá correndo dele. Por que você tá correndo desse cara aqui, porra? Ele ganhou, perdeu. Ele ganhou, porra. Por que você tá correndo desse cara aqui? Ele não tem nada, velho. Mano, tá ligado que faltou o Hit, que foi porque você ficou correndo pra trás, né? Ao invés de bater. Mas o Magal é muito bom, né, mano? Ele consegue fazer playlist e fazer elas dar certo. O gênio da bola, né? Tem dinheiro pra fechar esse Nashor aí com essa Doroslady. Tem dinheiro pra Nashor e botar dois. Vai escondendo o invés dos caras. Boa rotação do Magal aqui. Bom blind e Magal, bom blind. Boa rotação, mano. Se eu não fosse você ali, você teria dado errado pra caralho. Esse cara aqui tem smite, tá? E tem pistouro aqui pra ele vir roubar isso daqui. Ele viu o cara vindo, né? Porque eles têm... Magal faz o Arauto. Bom Arauto do Magal aqui. Se eu fosse você, eu guardaria esse Arauto aqui pra poder pegar uma T2 daqui a pouco. Bom, foi um Arauto de merda. Parabéns, Magal. Você morreu nisso. Esse levou a torre, né? Mas você levou ali essa mesma torre e você morreu daqui a pouco, mano. E você ainda poderia guardar o Arauto, mano. Você deveria ter guardado mais o Arauto, pô. Maquinizando o blind, eu não te julgo. Mas, tipo assim, o jungle dos caras é um... É um Ramos e o mid dos caras é um Vladimir. Tipo, eu não sei porque você tá colocando cinco pontos no blind, né? Sendo bem sincero. Mas partida que segue. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, não, não. Você quer me dizer que você jogou uma partida contra um... Contra um Kog'Maw de Hydra Titanic e Riftmaker. Não, essa partida você pede pra analisar, né? É por isso que você não queria que eu analisasse a 4 barra 15, né? A partida contra o Kog'Maw de Riftmaker pode. Essa foi totalmente legítima. De Kog'Maw de Hydra Titanic e Riftmaker. Doitinho. Deixa eu ver o perfil do Kog'Maw. Deixa eu ver o perfil desse Kog'Maw, mano. Esse Kog'Maw tava muito louco de droga, cara. Eu abro o histórico do Kog'Maw. E... É o Malfight de Doran's Blade, pô. Vocês já viram o Malfight de Doran's Blade? Isso aqui é novo pra mim. Não é possível não, cara. Mano, ele comprou esse Doran's Blade e virou... Tem como ver nessa... Não é possível, cara. Não é possível. Deixa eu abrir o fp.g. Não é possível que ele tenha start-up de Doran's Blade, mano. Eu não acredito que uma pessoa assim existe no LOL, velho. Mano, esse cara tava tipo... Mano, eu vou ficar quieto que ele deve ser um visionário. Ele deve ter uma visão do futuro. Ele foi de cometa ainda, tá ligado? Ele fez FUAP. Ele foi... Sabe qual que é a pior parte disso? O cara... Olha, a ronda do cara. Ele foi de... Ele foi de celeridade, pô. Toda vez que vocês pedem pra eu fazer análise, tá dando isso daqui, mano. Aquela vez foi a Ema com a MF de eletrocutar e TP, mano. Mas agora, mano... O Kog'Maw de Hidrat... Mano, isso aqui você não inventa, cara. Como que isso aqui surgiu na cabeça de alguém? Como que esse cara achou que isso aqui seria uma boa ideia, velho? Isso aqui não é nem os pesos do Rock Leader. É uma coisa pior, velho. Caralho, nem fudendo que você tá correndo do Kog'Maw de Titanic e Rift Maker, velho. Ele não tá nem de Rift Maker. Ele tá de olhar Samisuga só. Olha esse cara que tá procurando um Ardiple. Bad click, mano. Você chegou no range do Vladimir. Ô, coé, quem que tem essa cal de baron aqui? Ah, não. Ah, não. Que o Kog'Maw de Rift Maker aí da Titanic é a melhor dessa cal, velho. Isso daqui é o Kog'Maw de Hidratitânica pingando pro time dele fazer um baron, velho. Olha o dano dele. Morre todo mundo, velho. Cara, não é legal o Olaf ganhar um shield? Sendo bem sincero, esse Olaf aqui só morreu porque ele tava de quebra-pasta. Eu amo o Lula. Se ele tivesse de Gordrink, ele tinha matado todo mundo e roubado o baron, velho. Mano, por que que vocês tão... Por que que vocês tão correndo do Kog'Maw de Hidratitânica e Olhar Sanguessuga, cara? Por que que você tá correndo do Kog'Maw, velho, de Hidratitânica e Olhar Sanguessuga, velho? Por que que você tá correndo dele, Magal? Olha isso aqui, mano. O cara tá vindo guspindo. Cada guspida dessas. Olha isso aqui. A guspida deu 40 de dano em você, velho. Não, deu até menos, se você olhar. Pera aí. Olha isso aqui, mano. A guspida deu literalmente 40 de dano. Você tá correndo desse cara, Magal. Você tá correndo desse cara, Magal. Que ela é esse? Isso aqui é gold. Magal tá sentado em 3 mil de gold. Se Deus quiser, ele vai fazer um rabadão. Não, ele vai fazer limite da razão. Esse aqui é o mesmo livro que você comprou daquela vez? Magal, você comprou esse livro aos 7 minutos de jogo. Ele tá aqui ainda, cara. São 24 minutos. Absorve o feedback aí, Magal. Absorve o feedback, mano. O livro tá aqui até agora, porra. Quer dizer, não tem como ele tá aqui até agora o que você fez no Riftmaker, né? Mas por que que você tá com esse livro aqui, porra? Mas em vez da razão, boa pegada, esse cara aqui tá fazendo... Quer dizer, o Kog'Maw você ignora na partida, deixa eu olhar os outros. Esse cara aqui é AP, esse cara aqui é Dando Mágico. Bom limite da razão. Leu bem a situação, bom limite da razão. Magal sempre anda com uma bíblia, né, mano? Essa é a pica, o Magal é o homem de Deus, mano. Ele vai a qualquer lugar, mas ele não sai sem a bíblia dele. Magal, é desse cara aqui que tava... Ó, mano, mas esse aqui é o Power Spike do Kog'Maw, tá? Ele tá de Riftmaker agora, vamos ver. Esse aqui foi o limite da razão, salvando pra caralho, hein? Nossa, essa... Se tivesse viado desse VT-Hora aqui, você tinha saído vivo, mano. My Close, boa briga, boa briga. Você viu por que eu considero que eu preciso correr do Kog'Maw de Riftmaker? Tomei slow, sim, você tomou exaustia ali e tal. Mas se ele tivesse desviado ali do Meteoro, puta briga boa, você teria saído vivo. Bombai aí, bombai aí, mano. Em mente da razão aqui, salvando você pra caralho. Ó, o Magal sabe que a vida dele é recurso, mano. Vocês viram que ele entrou ali e começou a dar a cara pro Vladimir, só pro Vladimir chupar ele e o time dele ter espaço? Boa abridor de espaço, né, Magal. Boa abridor de espaço, mano. Tipo, esse Olaf aqui, ele turbo cagou na partida, né? Ele podia até ter feito o jogo demorar menos, se ele tivesse ganhando nada. Mas, ó, Magal, é o feedback... O Malphite trouxe um beijo na tela. Feedback pra você, Magal. Saiba posicionar numa troca na lane, você não sabe usar tal ward, você esquece de usar tal ward. Tem umas horas, você tem que reconhecer melhor seus limites, você tem umas horas que você pode só ir pra frente e você não vai. Você tem medo de um Kog'Maw de Riftmaker, tipo, isso diz muito sobre você, tá ligado? Eu inteiro tenho medo de uma Katarina de Dança da Morte dos Ruptor Divina e fala mais um item de AD aí. Mas, tipo assim, você vai pra frente quando não pode e você não vai pra frente quando pode, tá ligado? Mas, você ainda faz umas play boas, umas play que dão certo. O Aralto você podia ter guardado mais naquela hora, você podia ter guardado o Aralto pra ir no bot e tentar pegar a T2 ou tentar pegar alguma coisa a mais. Levar a T1 a 17 minutos do jogo não é tanta coisa assim com o Aralto não, velho. Que, pensa o seguinte, a T2 da side, ela vale 600 pau, mano. Se você leva ela, vale muito mais a pena que você leva uma T1. Vale mais a pena você guardar o Aralto pra levar essa T2 do que usar o Aralto pra levar essa T1. Ah, a Runa. Ok, Runa tranquila, talvez o Espírito seria melhor. Começou o Aralto de cabaço pra cacete. Você faz o que você quiser, né? O start é seu. Eu só tô dando a minha opinião. E, mano, você sabe bem andar no mapa e poder ajudar teu time, mano. Então, tipo, nesse jogo você fez isso fino. Você ajudou lá, ajudou os caras, tava participando das brigas. Tava dando corpo. Sabia que você tava mais tanque e você podia dar um pouco mais a cara pro teu time poder fazer alguma coisa. Bom abridor de espaço, Magal. Você fez seu trabalho nessa partida, mano. Você é um bom abridor de espaço, eu te digo isso. Amanhã eu volto, que cuidem aí. Muito boa noite aí pra vocês.